Eu estou muito feliz por ter optado em vir fazer o curso. A minha cidade, a minha e as cidades, elas merecem que os administradores façam gestão. E eu fiquei muito feliz de optar em vir fazer e me preparar para ser uma boa gestora. Os resultados estão sendo impressionantes, assim, porque fazem com que a gente se abra para perceber outras coisas que estão ao nosso redor, que a gente pode criar novas oportunidades para um novo tipo de administração pública.